A peça de hoje é esta, a camisa branca de linho. E quem vai dar as dicas é a consultora de moda Débora Avelar. Os looks são estes três. Existem algumas peças que são clássicas em nosso guarda-roupa. São atemporais, combinam com qualquer estilo e qualquer ocasião. A camisa branca é uma dessas peças. Hoje nós vamos falar dela, a camisa branca, que é a peça mais versátil no guarda-roupa feminino. Existem vários modelos de diferentes tecidos. E hoje eu a trouxe no tecido do verão, o linho, que além de super confortável, é muito fresco. A Estela está vindo aí com uma das possibilidades de uso da camisa branca. O look da Estela é um look casual, mas ao mesmo tempo chique que dá para usar desde o trabalho até uma ocasião mais descontraída. Eu coloquei aqui a camisa fechada, mas, gente, lembra sempre de usar a camisa com a manga para cima. Porque além de dar mais um frescor ao look, quebra a seriedade dela. Eu montei esse look com um cinto que está super em alta nessa temporada, né? Que dá uma alegrada ao look, uma leveza ao look, juntamente com a calça jeans flare. O jeans já é um tecido descontraído, não é um tecido tão formal, mas que, sendo flare, dá uma alongada na silhueta e dá um ar mais chique ao look também. O cinto pode ser usado tanto na cintura quanto em outros lugares, como no pescoço, para fazer de colar, no pulso também, para fazer de pulseira. Ele tem várias possibilidades. Então, é um acessório que faz a diferença no look e que vale a pena investir. Confira aí as possibilidades para o uso do lenço. Aqui, eu coloquei o cinto dobrado, tá? Duas vezes. E, dessa forma, eu vou fazer uma amarração no braço. Dessa forma. Eu vou trançando o cinto no braço. E aqui, eu vou fazer uma amarração final. Só um nozinho simples mesmo. E tá pronto. Uma outra possibilidade de usar o lenço é usando ele como colar no pescoço, que eu vou mostrar para vocês agora uma das possibilidades. Então, a gente vai encaixar ele no pescoço, sempre por baixo da gola, tá? Como eu estou fazendo aqui. Então, o lenço, ele vai ficar assim, primeiramente, em duas tiras. A partir daí, a gente pode fazer várias amarrações. Como, por exemplo, uma dessas aqui. Dois nozinhos e pronto. A estela está com o salto alto e que aparece apenas uma pontinha do salto. A calça flare, ela tem que cobrir o salto todo, tá, gente? Ela não pode deixar que apareça o salto inteiro, o sapato inteiro. Então, é importante essa dica. Vale sempre lembrar que a calça flare tem que cobrir o sapato inteiro, aparecendo apenas uma pontinha do salto. Na segunda produção, com a camisa branca, a Janaína traz um look mais noturno, composto por um conjunto de tecido estampado com poá, né? preto, juntamente com a tendência do verão, gente. Saia midi, né? Que é esse comprimento que bate no meio das pernas. E plissada, né? Que são essas dobrinhas da saia. Neste look, a camisa branca está numa versão um pouco mais descontraída, pra não deixar o look tão sério assim. Então, eu coloquei ela menor e amarrada. Eu peguei as duas pontas da camisa, suspendi e amarrei as duas. Então, isso dá um toque no look super charmoso. Escolhemos este sapato nessa cor nude e nessa modelagem de bico fino, porque juntos alongam a silhueta e também dão um ar mais sofisticado e mais romântico ao look. E para o nosso último look de hoje, nós preparamos uma produção casual e esportiva ao mesmo tempo. É um look para ser usado durante o dia, né? Em passeios durante o dia, por quê? Eu utilizei aqui a camisa aberta, que é uma forma mais descontraída de se usar e mais leve, né? Dá um frescor maior ao look. Junto com uma bermudinha, né? Ou um short bem destroyed, ou seja, bem descontraído, né? Que dá essa leveza maior ao look também. Juntamente com a bolsa, a bolsa tiracolo, né? Menorzinha também, que dá uma delicadeza ao look e dá um ar de feminilidade. Numa cor neutra, que combina com todo o resto do look. Juntamente com um tênis. Tênisinho branco que vai bem com qualquer tipo de roupa e vai bem em qualquer ocasião. Outra possibilidade de usar a camisa neste mesmo look é fazendo uma pequena amarração. E na cintura. Que dá um ar mais descontraído ao look. E aí, qual é o seu look preferido? Até o próximo A Mesma Peça, Vários Looks. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.